Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Amigo de Schumacher diz o que a família não teve coragem e entristece fãs. O presidente da FIA, Jean Toddy, é uma das poucas pessoas autorizadas pela família de Michael Schumacher a visitar o octacampeão mundial. Apesar de acompanhar regularmente o estado de saúde do ex-piloto, Toddy evita comentários sobre Schumacher, respeitando a confidencialidade pedida pelos familiares do alemão. É momento de deixar o Schumacher viver sua vida em paz, resumiu Toddy ao jornal argentino La Nación, sem dar maiores detalhes. Indagado pelo jornal para dar apenas uma visão superficial do estado de saúde de Schumacher, Toddy repetiu o aviso de que é preciso deixar o alemão em paz. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.